Concentração da Unidos da Tijuca, que entra daqui a pouquinho para o seu desfile aqui na Marquês Sapucaí. E eu aqui do lado do casal de Mestre Salle, porta-bandeira, Alex e Rafaela. Alex, nos preparos finais aí da fantasia, sorrisão, tá bebendo o quê? É, bastante água para hidratar, né, porque a gente perde bastante líquido quando a gente começa a dançar, começa a dar o gás mesmo dentro da avenida, que tem que fazer o 100%, aí acaba gastando bastante energia. Aí a gente hidrata bastante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, depois que coloca essa roupa toda, não tem mais como fazer xixi, né? Ah, já foi, já foi, já foi. Já, a vontade de ir no banheiro, a gente já foi no banheiro, fiz o que tinha que fazer, fiz um, dois, dois não, dois fisicados. Mais um e agora tá pronto, é só mesmo entrar mesmo, não tem mais jeito. Entendeu? Você chegou a ensaiar já com a roupa? Sim, nós ensaiamos com a roupa, nós fizemos os dois ensaios com a roupa, porque tem que fazer mesmo, né? Porque se precisar de algum ajuste, a gente vai fazer esse ajuste. Aí a gente fez dois ensaios. O ateliê do Fernando Magalhães fez um trabalho ótimo, como você pode ver, né? E eles deram esse suporte, entregaram a roupa com o tempo hábil para a gente poder ensaiar com ela. Três anos do lado da Rafa já tá mais do que entrosado, né? É, estamos indo na verdade para a segunda temporada, mas se inteirar tudo, nós estamos fazendo oito anos de parceria. Porque nós desfilamos em outra gremiação junto durante seis anos, e mais uma em São Paulo durante dois anos, e voltamos aqui e chegamos aqui na Unida Tijuca. Rafa, a gente estava comentando da beleza da fantasia, né? Que você já ensaiou com ela antes, estava girando aí. Quantos quilos tem, mais ou menos, você sabe? Olha, essa tá leve, deve ter no máximo uns 15 a 20, mais ou menos. Tá bem tranquila. O ateliê do Fernando Magalhães fez todo o carinho. Já me acompanha pelo menos há uns quatro anos, já é o nosso segundo ano na Tijuca. E assim, é uma tranquilidade que nos dá, né? Afinal, a roupa também faz parte da nossa nota, e a gente precisa dessa segurança, dessa tranquilidade para poder executar tudo que a gente vem ensaiando ao longo do ano. E o Alex estava contando que a parceria de vocês já é de longa data, e isso também facilita muito, né? Dá uma segurança, mas aquele friozinho na barriga ainda pinta, né? Com certeza, com certeza. A gente já dança junto há muitos anos, mas eu acho o seguinte, o que nos move é a paixão, né? A partir do momento que não nos arrepia, que nos causa o nervosismo, acho que não vai ter mais sentido continuar. Então, é inevitável. Toda vez que toca a sirene, a segunda, a linha de início, vem aquele frio na barriga, aquele nervoso. Então, é sinal que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo o que a gente gosta. Vocês que já estiveram no Carnaval do Rio e de São Paulo, tem muita diferença? Já. Na verdade, a diferença é mais na questão de evolução do desfile, né? Mas a energia é a mesma, a paixão pelo Carnaval, tanto lá como aqui, como em Vitória, eu acho que como qualquer outra parte do Brasil, é a mesma. Foi uma experiência muito enriquecedora em todos os sentidos. Não só profissional, como dançarinos, mas pessoal. Muito bom o Carnaval para você. Obrigada, um feliz Carnaval a todos. Beijo. Esse é o primeiro casal de Mestre Salle, porta-bandeira da Uníngua da Tijuca, que daqui a pouquinho vai abrilhantar a Marquês de Sapucaí. Está no Rio? Está na Max. Pega a latirão. É o primeiro casal da Uníngua 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 da